Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Rodrigo Massala aqui, a chegada com o like, inscreva-se no canal. Concurso público sem redação. Confira agora cinco editais abertos e previstos que não pedem redação. Então, ó, compartilha esse vídeo com geral, vou ter aqui o melhor de todos. Então, ó, atenção concurseiros, grandes oportunidades de concurso público estão com editais publicados e previstos para diversas áreas de atuação. Uma das preocupações dos candidatos é a parte da redação. Mas agora vou falar aqui os principais certames que não vão aí exigir redação. Mas agora é o seguinte, pessoal, tem que pensar fora da caixinha. Se você ficar colocando na sua cabeça, ah, tem redação, não vou fazer, como é que você quer passar em concurso? Hoje eu sou servidor público e onde eu estou hoje pediu redação. E as pessoas estivessem com essa mentalidade, ah, tem redação, não vou fazer? Será que eu estaria onde estou hoje? Para com isso. Para com isso. Se seu concurso tem redação, tem que estudar redação. Beleza? Agora, ah, Rodrigo, não tem redação, show, show de bola. Cai dentro. Então, o concurso do TRT-MT. Foi publicado o edital do concurso do Tribunal Regional do Trabalho, da 23ª região, com oferta de duas vagas imediatas, mais cadastro de reserva. Atenção que tribunais costumam aproveitar a lista de cadastro. Faça cargo para técnico e analista, tá bom? Atenção quanto ao prazo das inscrições, Banca FCC, tá bom? Então, remunerações aí passando da casa dos 12 mil, beleza? Concurso público do TRT-Piauí, o edital do concurso, para o Tribunal Regional do Trabalho, da 22ª região, que está publicado e oferece três vagas imediatas de nível médio superior, passando aí das casas dos 12 mil aí os ganhos, tá bom? Atenção quanto ao prazo de inscrição. TJ Minas Gerais. Então, outro concurso que não cobrará redação dessa vez, para o cargo de oficial judiciário, é o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Então, o edital está publicado, oferta aí de 284 vagas, e oficial judiciário, nível médio, e analista judiciário e nível superior. As inscrições iniciam aí conforme o cronograma do edital, acesso ao site da Banca e BFC para maiores informações, tá bom? Então, ó, concurso público do INSS, apesar aí de, ah, vai ter ou não redação, tudo indica que não vai ter redação em um dos concursos aí mais cobiçado e aguardado do ano aí na esfera federal, com mil vagas para técnico e INSS, tá bom? Não vai aí cobrar redação, tá? Pelo menos nesse concurso. Vamos pensar no presente. O Ministério Público de São Paulo, o MPSP, já tem o próximo edital do concurso autorizado para reestabelecer o quadro de servidores nas carreiras de oficial de promotoria e analista de promotoria. Então, o último concurso foi realizado em 2015, pelo site da Banca e o Unesp, tá bom? Os candidatos foram avaliados apenas por provas objetivas. Fechou, pessoal? E é isso. Agora é sua vez. E aí, qual concurso desse aí que você vai fazer? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Espero que você tenha curtido a matéria, os melhores materiais. Link na descrição desse vídeo. Só pegar o seu. Até a próxima. Eu fui. Compartilhe esse vídeo com geral. É muito importante você estar aí interagindo com a gente. Beleza? Deixe os seus comentários. Deixe o seu like. Até a próxima. Espero que esse vídeo aqui possa te ajudar de uma certa forma. Eu fui. Valeu. Até.